Chega mais, bora conversar. Aqui é o Diego Maia e eu vou compartilhar com você hoje cinco formas de engajar equipes de vendas, cinco formas para engajar vendedores. Esse é um vídeo muito importante para você que é gestor, para você que é empresário, para você que é empreendedor, supervisor de vendas, para você que precisa engajar teu time comercial. Eu sempre vou direto ao ponto, como faço em todas as minhas palestras, treinamentos, livros, como eu faço nos treinamentos lá da academia de vendas, mas antes eu preciso te fazer um pedido, preciso que você deixe seu like aqui nesse vídeo, que você deixe seu comentário, manda um oi aqui para mim e que você ative o sininho das notificações para receber informes dos meus próximos vídeos aqui nessa temporada e faz uma coisa também, pega o link desse vídeo e manda para os gestores que você conhece, manda para todo empresário que você conhece, porque agora você vai conhecer formas eficazes, eficientes para engajar teu time de vendas. Primeira forma para engajar, gente, tem que ter meta clara, meta factível. Eu canso de chegar em empresas e conhecer planos mirabolantes, rocambolísticos de meta, de objetivo, sabe? Quando eu pergunto qual é a meta, as pessoas têm dificuldade de explicar, de falar, porque fazem vários códigos, várias contas. A meta onde a gente precisa chegar tem que ser absolutamente claro e tem que ser factível, não pode ser aquela meta impossível de ser atingida. Eu sempre acredito que quando a gente bate fácil demais uma meta, essa meta está mal projetada, da mesma forma que eu acredito que quando um time nunca consegue atingir, essa meta está mal colocada também, sabe? Precisa ser revisada. A primeira coisa que precisamos ter em mente para engajar equipes de vendas, de qualquer segmento, de qualquer nível, está aí, ter meta clara, meta factível. Segunda coisa que a gente tem que fazer para engajar equipes de vendas, oferecer incentivos e oferecer reconhecimento. Incentivos adicionais, além da comissão. Reconhecimento adicional, além da comissão. toda empresa que tem o hábito de reconhecer os seus talentos, reconhecer os seus colaboradores, chega muito mais longe. Acaba criando uma espécie de círculo virtuoso de produtividade ao reconhecer os talentos, a reconhecer de verdade quem se dedica. Mas toma cuidado porque isso pode ser um tiro que sai pela culata, sabe? Tem que ter uma fórmula específica para reconhecer que seja de fácil conhecimento de todos. O que eu quero dizer com isso? Não pode enfatizar a panelinha na empresa. A panelinha, sabe? Aquele jogo de cartas marcadas, só desmotiva. O reconhecimento tem que ser claro, tem que ter uma fórmula específica e evidente, transparente para acontecer. Terceira forma de engajar as pessoas, terceira forma de engajar um time de vendas, dar autonomia e empoderar as pessoas. Eu proponho sempre que toda equipe de vendas tenha margem de negociação. Para que pare de falar aquela história de, ah, eu vou ver com o meu gerente o que eu consigo fazer aqui para o senhor, sabe? Equipe de vendas tem que ter empoderamento, eles têm que ter poder para falar em nome da empresa. Claro que toda regra tem exceção, que a gente tem que guardar aí determinados pormenores, mas a autonomia engaja. O empoderamento motiva as pessoas, empodere teu time. Quarta forma para engajar equipes de vendas, dar acompanhamento e dar feedback. Feedback primeiro. Eu acredito, desde sempre, isso está em muitos dos meus livros, eu acredito que um feedback bem dado salva vidas. Tem esse poder milagroso de salvar uma pessoa que está indo para o buraco, sabe? Agora, tem que ser um feedback construtivo. Não apenas chamar a pessoa para criticar e falar o que ela faz de errado, tem que falar o que ela precisa melhorar e mostrar como se faz. Eu também acredito que uma equipe que recebe acompanhamento constante, ela se engaja, ela vê que o gerente, que o supervisor está acompanhando, está junto no negócio. Uma piada antiga do mundo das vendas é a de que um supervisor ou um gerente de um time de vendas externo, time de vendas que visita muitos clientes, tem que ter o braço direito queimado de sol. O que é isso? É aquele que pega carona com o vendedor, com o representante comercial, com o corretor e fica no lado do carona com o braço para fora pegando o sol enquanto está visitando o cliente com ele. Se você é supervisor, se você é gerente, atenda frequentemente o cliente da sua empresa, junto com o vendedor, junto com o profissional de vendas. Isso engaja e motiva. Agora, tenha cuidado para não tirar a autonomia e o empoderamento do vendedor. E você pode dar um tiro no pé ao fazer isso. E quinta forma para engajar, para incentivar as pessoas e ter um time altamente motivado. Pega essa visão. Investir de forma consistente, periódica e frequente em treinamento e em desenvolvimento de pessoas. Qual a diferença de treinamento para desenvolvimento? Muita gente acha que isso é sinônimo e para mim não é não. Treinamento é algo mais técnico, algo mais relacionado às informações técnicas do produto ou do serviço que a gente está vendendo. São as informações técnicas que o fornecedor do produto que a gente vende pode transmitir para a gente, se esse for o caso. Desenvolvimento é quando a gente consegue mostrar caminhos para as pessoas, para que elas possam se desenvolver, para que elas se transformem em pessoas melhores do que elas são. Então são duas coisas que parecem sinônimos, mas não são não. Treinamento, treinar as habilidades. Desenvolvimento, mostrar o caminho, mostrar onde pode chegar, pegar no braço, mostrar como se faz. É dessa forma que a gente engaja. Eu entendo que toda empresa, seja ela qual for, precisa ter uma política clara e consistente de qualificação. Pode ser qualificação online, pode ser qualificação presencial, pode ser feito com time de RH, pode ser feito com time de marketing, pode ser feito com fornecedores externos. Minha vida inteira é dedicada a qualificar equipes de vendas. Invista em treinamento e desenvolvimento. Compartilhei com você hoje aqui as cinco formas mais relevantes para engajar um time de vendas. Você sentiu falta de alguma ideia? Compartilha comigo aqui nos comentários, deixa sua opinião e pega o link desse vídeo e manda para todo gestor que você conhece. Esse é um conhecimento que pode mudar a vida de muita gente, que pode mudar o clima de muitas equipes. Pegou a visão? Bora vender, bora voar!